O antigo mal o espreita nas sombras. Estranhos acontecimentos chamaram a sua atenção. Mas não será a sua mente lhe pregando uma peça? Suas investigações o levaram a crer que um misterioso grupo de pessoas acredita no mal adormecido e que pretende despertá-lo. Mas como evitar o inevitável? Em Arkham Horror Card Game não é só nossa sanidade que está em jogo, mas também toda a nossa existência. Vamos conhecer então esse jogaço. Arkham Horror Card Game é um jogo cooperativo para um a quatro jogadores que devem trabalhar juntos para desvendarem mistérios e conspirações arcanas, enquanto superam seus demônios pessoais que assombram seus passados. Cada jogador assume o papel de único investigador e constrói um baralho baseado nas habilidades daquele investigador. Uma série de cenários interconectados cria uma campanha em que o mistério maior deverá ser desvendado. Os investigadores exploram locais ameaçadores e procuram por pistas que permitirão que avancem na história, enquanto tentam fugir ou se defender de terríveis criaturas que parecem ter fugido dos mais loucos pesadelos. À medida que progridem na campanha, os investigadores vão ganhando experiência e conhecimento, o que permite com que se desenvolvam em vários aspectos, adicionando novas e poderosas cartas ao seu baralho. Se imaginem saindo de um conto no ar policial dos anos 20, apenas com uma lanterna e uma pistola, ou então um machado de incêndio improvisado, explorando catacumbas e passagens subterrâneas sobre a cidade. Enfrentando o desconhecido mergulhando na loucura. E aí, parece divertido? Algo que faríamos toda semana? Se a resposta for sim, está na hora de a gente começar a montar nosso primeiro cenário. Mas hoje vamos dar uma olhada na campanha que vem na caixa básica A Noite dos Elotes, que é dividido em três cenários. Escolha o investigador e monte o seu baralho. A caixa básica já vem com cinco investigadores e instruções completas para você montar cada um desses baralhos. As regras completas para depois você montar e personalizar os seus baralhos estão todas no manual. Agora vem uma das primeiras decisões muito importantes. Você tem que decidir que modo de dificuldade você quer jogar. No fácil, no médio, no difícil ou no extremamente pesadelo inacreditável que eu não conselharia para ninguém experiente. Então montar a bolsa do caos com as respectivas fichas de caos. Cada cenário vem com uma legenda do que acontece quando você saca uma determinada ficha durante a aventura. Eu já montei o primeiro cenário, que é a Assembleia, e vou jogar com o investigador Roland Banks e com a garçonete Agnes Baker. No início da partida, cada um já recebe cinco recursos e compra cinco cartas para a sua mão. A gente não sabe ainda o que a gente tem que fazer na aventura. A única coisa que a gente tem é o pequeno prelúdio, uma introdução do que está acontecendo. Você e seus companheiros andam investigando os estranhos eventos que estão ocorrendo em sua cidade natal, Arkham, Massachusetts. Nas últimas semanas, diversas pessoas desapareceram misteriosamente. Recentemente, seus cadáveres foram encontrados na floresta, ferozmente atacados e parcialmente devorados. A polícia e jornalistas relataram que animais selvagens foram os responsáveis. Mas vocês acreditam que tem algo muito pior acontecendo. Vocês se reúnem na casa do investigador Lider, na casa do Roland, para discutir então esses bizarros acontecimentos. Agora que a gente chegou aqui, a gente ainda continua não sabendo o que está acontecendo, a gente vai ler então a primeira agenda, que é justamente o que está acontecendo. É tarde da noite. Você está no seu escritório pesquisando os malditos desaparecimentos que andam acontecendo pela região. Depois de algumas horas, vocês ouvem o som de um estranho coro vindo da sala de visitas no final do corredor. Ao mesmo tempo, vocês ouvem o barulho da terra revirando, como se houvesse alguém cavando debaixo dos seus pés. Olha só, a gente não sabe o que está acontecendo, se ela era a casa do Roland e de repente começou a ouvir uma barulheira. E vamos ler então o primeiro ato. Encurralados. Enquanto vocês vão investigar a porta do seu escritório, ela desaparece diante dos seus olhos, deixando uma parede sólida no lugar. Vocês estão presos dentro do escritório até conseguirem achar uma saída. Primeira cena seria essa, nós temos aqui o escritório e o Roland e a Agnes estão lá. Quando a gente chega no local, a gente vira aquele local. E agora aparece aqui o nível de penumbra, que é a dificuldade que teremos para investigar novas pistas e o número de pistas por jogador. Então são duas pistas por jogador, assim que a gente revela então, aparecem quatro pistas que a gente vai poder investigar aqui dentro. E essas pistas vão ser importantes para a gente dar continuidade na aventura. O jogo acontece sempre em fases, e a primeira fase é sempre a fase dos mitos. Mas a gente pula essa fase, na primeira rodada vamos direto para a fase dos investigadores, onde cada investigador vai poder fazer até três ações. Nisso de cada turno a gente decide qual será o investigador, em que ordem a gente vai querer ativá-los. Eu vou ativar primeiro a Agnes Baker. Ela tem aqui o seu casaquinho para proteção, é interessante, não custa nada, custo é zero, e ela vai poder se proteger de possíveis ataques. Primeira ação, ela vai baixar uma carta na sua frente para se proteger. Eu ainda tenho mais outras duas ações, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou investigar essa pista de cá. O nível de dificuldade para a gente investigar nessa sala é dois. E é a minha, meu intelecto aqui também é dois. Qualquer outro token que eu tenha que sacar dessa bolsa, vai fazer com que fique mais difícil ou mais fácil essa investigação. Está bem apertado, é bem arriscado. Talvez eu queira usar uma outra percepção, uma perícia, e é isso que eu vou fazer. Eu posso adicionar um número qualquer de cartas a esse teste quando fizer. Mas quem estiver comigo pode acrescentar apenas uma carta. A gente conversa entre os jogadores e fala, não, não precisa desse aqui, eu vou tentar fazer uma percepção. Eu vou jogar então uma perícia de percepção que aumenta em dois o meu intelecto. E agora é quatro a dois. Então eu simplesmente vou, pego a sacolinha, sacudo e sorteio um token, que é uma caveira. Aí a gente vai direto aqui na carta da Assembleia, que a gente estava pegando no modo fácil, e tem o modo fácil e médio, o modo difícil e experiente. No modo fácil a caveira quer dizer menos X, onde X é o número de inimigos carniçais em seu local. Não temos ainda nenhum inimigo carniçal no local, então é zero. Então estamos quatro a dois, vencemos, se fosse igual ou maior, a gente venceria, vencemos e pegamos nossa primeira pista. Essa carta aqui, ela então é descartada. Às vezes tem algum poder aqui, o que acontece? Se esse teste foi bem sucedido, compre uma carta. Tem um poder aqui, então ele foi bem sucedido, eu descarto e compro mais uma carta para a mão da Águenes. Acabei comprando uma assombração, que é uma traição. E aí acontece o efeito de revelação. Quando revelada, coloca a assombração em sua área de ameaças. Você recebe menos um em cada uma das suas perícias. Agora ela está aqui com muito menos perícias, e menos um em cada, até se livrar dessa assombração. Aí eu vou ter que gastar duas ações para descartar essa carta. Isso aqui fica na minha frente, me ameaçando, me assombrando direto. Mas eu ainda tenho mais uma ação. Não posso descartar isso porque eu preciso gastar duas ações. As outras ações possíveis seriam comprar mais recursos, comprar mais uma carta, de repente baixar mais uma carta ou me mover. Ele não tem para onde me mover, então eu vou simplesmente comprar mais uma carta. Termina o turno da Águenes. Roland Banks, também estão todos juntos dentro do escritório, está muito preocupado com o que está acontecendo. Ele vai primeiro baixar a sua automática 45, que lhe custa 4 recursos. Ele gasta os 4 recursos. E agora está armado. Aqui fala que elas já vêm com 4 munições. Então ele coloca aqui 4 tokens, os mesmos tokens que ele pagou. Na verdade, aqui em cima, dizendo quantos tiros ele ainda tem, quantas balas ele ainda tem em sua automática. E vai ajudá-lo na hora de lutar. Primeira ação. Segunda ação, ele vai tentar investigar também, pesquisar, reverar a papelada. Aqui, a investigação dele é 3, o nível de dificuldade é 2. Ok, ele vai pensar, será que eu vou ou não vou gastar alguma coisa? Eu vou gastar aqui uma dedução. Uma dedução, uma perícia também. E se for bem sucedido, eu encontro uma pista extra naquele local. A Águenes está lá comigo, talvez ela possa até me ajudar. Bom, a Águenes tem aqui um conhecimento proibido, que ela é um talento. Ela vai simplesmente gastar mais um símbolozinho aqui de intelecto. Ela descarta isso aqui e dá mais um ponto, então, para o teste do Rolando. Rolando, então, agora está com os seus 3, 4 e mais a carta da Águenes 5 a 2. Vai estar bem tranquilo. Vamos lá, 5 a 2, sacudimos aqui e vamos sortear uma nova ficha. Pista, menos 2. Menos 2. 5, menos 2, 3. 3 continua sendo igual a maior do que 2. Conseguimos achar mais uma pista. Mas, como ele jogou a dedução, se for bem sucedido, eu descubro uma pista extra nesse local. Ele descarta essa carta e pega, contanto que ainda tenha pistas aqui, ele vai pegar mais uma, a segunda pista. Aqui fala, inclusive, que para avançarmos nesse ato, nós precisamos colocar aqui duas pistas por investigador. Você precisa recolher as quatro pistas para colocar sobre essa carta para, então, podermos avançar e ler o que tem aqui atrás. Ele tem mais uma ação. E ele vai investigar novamente para tentar avançar isso aqui. Eu sei que ela não tem como me ajudar uma vez, vai ficar sem cartas na mão. Eu vou arriscar para tentar acelerar essa investigação e sair rapidamente dessa sala. Então, eu tenho três. Eu vou jogar aqui um evento, mas eu vou ignorar o texto. Eu vou apenas utilizar os ícones. São mais dois livrinhos que eu vou acrescentar na minha investigação. E eu tenho, então, aqui três, quatro, cinco, a dois. Cinco a dois. E vamos fazer a nossa terceira ação. Menos dois novamente. Mas, já era cinco. Nos dois, três. Conseguimos. Isso aqui não tem efeito nenhum. Vai ser descartado. E pegamos a última pista. A qualquer momento, como uma equipe, nós podemos juntar todas as nossas pistas e já colocar para avançar o primeiro ato. Aqui diz duas para o jogador. Quatro pistas estão agora sobre aquela carta. Eu te descarto isso aqui. E já podemos revelar essa carta, virar ela para o segundo lado e continuar com a história. Vocês notam que as bordas do tapete recém-comprado estão esfarrapadas e manchadas de lama. Desconfiados, vocês tiram a mobília de cima e puxam o tapete. Para sua surpresa, vocês dão de cara com a porta do escritório. Vocês giram a maçaleta devagar e a porta se abre revelando seu corredor lá embaixo. A porta está no chão. Vocês saltam pela porta e aterrizam sob a terra macia. A porta do escritório fecha com uma batida logo acima das suas cabeças. BAM! O cheiro de madeira queimada inunda o estreito corredor, misturando com o fédido odor de putrefação. Coloque em jogo as cartas separadas no início da partida, como corredor, porão, sótão e sala de visitas e descarte cada inimigo do escritório. Se tivesse algum inimigo agora aqui. E coloque cada investigador no corredor e remova o escritório do jogo. Nós avançamos a aventura. Isso aqui é descartado. E temos uma nova, um novo ato. Vamos fazer o que ele pediu primeiro. A gente simplesmente vai descartar o escritório. A gente achou a porta no chão e fomos embora. E temos aqui os outros cômodos. A gente caiu, então, no corredor. Caímos no corredor. Bom, assim que a gente cai no corredor, a gente já tem um texto aqui. Um momento de pânico. Eles orientação o atinge no momento que você aterriza no chão do corredor. O mundo gira como se estivesse de ponta cabeça. A gente chegou aqui, a gente já revela e vira essa carta. E fala, as paredes da casa estão cheias de lama. O chão de madeira maciça já era. Em seu lugar, apenas uma trilha de chão batido. Um de investigação. Mudou completamente o cenário, mas não tem pista nenhuma para a gente investigar. Por enquanto, no corredor, a gente tem lá em cima um sótão. Deixa eu baixar um pouco isso aqui. Aqui em cima tem um sótão, que eu posso investigar. Eu tenho um porão aqui embaixo, que eu posso investigar. E eu tenho uma sala de visitas, que provavelmente eu vou botar aqui do lado. Então eu já posso, no próximo turno, caminhar e investigar esses locais como também uma das minhas ações possíveis. Mas eu terminei o nosso turno. Depois que a gente termina o turno dos jogadores, a gente vai para a fase dos inimigos. Se tivesse qualquer inimigo agora aqui em cena, eles iriam se mover em direção aos nossos investigadores e se engajar com eles para um possível ataque. Depois dessa fase dos inimigos, vem a fase de manutenção. Terminamos uma rodada e vamos reiniciar então as cartas. Porque sempre que você faz o seu turno, para avisar os outros jogadores que você já terminou o seu turno, você vira ela para o lado sem cor. Qualquer outra carta que nós tivéssemos usado aqui também, que a gente já tivesse de repente utilizado com alguma ativação, ela também seria virada nesse momento. Então no início dessa fase de manutenção, a gente simplesmente retorna as cartas dizendo que todas elas já poderão ser usadas novamente, inclusive os monstros que já foram ativados uma vez, que estariam virados, estariam prontos agora novamente. Cada vez que o jogador compra uma carta e ganha um recurso. Então cada um vai ganhar um recurso, um dinheirinho para a gente comprar coisas e vai comprar mais uma carta para a sua mão. Comprar uma e compra uma carta. E começamos então o próximo turno pela fase dos mitos. Primeira coisa que acontece, no início da fase dos mitos, surge uma ameaça sobre a carta de agenda. Essa agenda tem um nível 3, assim que tiverem 3 fichas de ameaça, essa agenda irá avançar e os monstros, o mal irá progredir. Enquanto isso, nós teríamos que vencer essa barreira, colocando 3 pistas por jogador, um total de 6 pistas nessa nossa aventura, para podermos conseguir enfrentar essa barreira e talvez escapar dessa armadilha. Vamos começar então agora a segunda fase da fase de mitos, que é comprar uma carta de mitos para cada jogador, começando pelo jogador líder. Ele compra uma carta e ele comprou um Lakaikanissal, uma criatura que vai causar dano a ele, caso ele não se proteja, e ela já começa engajada com ele aqui. Já está roendo a canela do Roland Banks e ele provavelmente vai ter que usar a sua automática no seu próximo turno, senão será atacado pela criatura. E a Agnes vai comprar uma carta também, que são mãos agarradoras, ou seja, o chão se abre e começam a surgir mãos tentando agarrar as pernas da Agnes, e ela tenta fugir, para isso fazer um teste de evasão, dificuldade 3, e vai sofrer um ponto de dano para cada falha que ela tiver nesse teste. Só que ela está assombrada, já está em pânico, e ela já está reduzida aqui, todas as habilidades dela estão reduzidas em 1. Era 3 a evasão dela, então está 2 a 3. Talvez ela tenha alguma coisa em sua mão que ela possa utilizar. Ela tem uma carta chamada Instinto de Sobrevivência, que lhe garante mais um ícone de evasão, e se ela for bem-sucedida, ela poderia evadir, inclusive, de todos os monstros que estiverem com ela. Não é o caso agora, mas vai gastar pelo ícone, essa perícia, e tentar fazer 3 a 3. 3 a 3, ela sacoda aqui e tira uma caveira. A gente viu que a caveira, nessa aventura, é o número de inimigos carniçais em seu local. Nós temos aqui, mesmo que a gente esteja agarrado com ela, estão todos no corredor, tem um carniçal, sim, agarrado na canela do Roland. Então a gente tem aqui menos um nessa ficha, que é um carniçal. Nesse caso, então, ela tem 2 a 3. Ela folhou por um ponto e recebeu, então, esse ponto como dano. Ela tinha 6, vai ser bom de dano. Mas ela já tinha baixado o seu casaquinho de couro, e, de repente, a criatura ficou agarrada às mãos, a rasgar apenas parte do seu casaco, que tem 2 aqui de resistência. Eu vou poder me proteger com esse casaco que estava lá exatamente para isso. E essa carta aqui, então, é descartada. Voltamos mais uma vez para o turno dos jogadores, onde o Roland provavelmente vai tentar enfrentar a criatura, a Agnes vai tentar se livrar dessas assombrações, respirar fundo e pegar fôlego, e vão tentar investigar o que está acontecendo nessa casa para coletar mais pistas e progredir na história. Arkham Horror é um jogo narrativo. Vocês viram que o mais importante é criar o clima, saber narrar a história, fazer com que todos na mesa se sintam realmente ameaçados, sozinhos, nesse caso, numa casa amaldiçoada. Eu tenho certeza que você vai adorar vivenciar essas aventuras e mistérios com seus amigos. E se você já tem a caixa básica, as expansões que foram lançadas vão trazer sempre novos cenários, novos investigadores, novos desafios, cada vez que o jogo vier para a mesa. Um jogo colecionável, que realmente apaixona, amantes de literatura, quem gosta de romances no mar, e principalmente, quem gosta de mistérios. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, dê um like, inscreva-se no nosso canal, fala pra mim aqui nos comentários qual o seu investigador favorito desse cenário no ar de Arkham Horror Card Game. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.